Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O Farmzinho Infinito ali, hein Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui bem rapidinho, beleza? Pra mostrar, comprando aqui o passe, tá? Já comprei o passe, comprei pelo celular da Samsung, tá galera? E é sobre isso o tema do vídeo, tá? Pra quem tem aí o Samsung, né? A Galaxy Store, ela tá disponibilizou, né? É 3 meses aí, 90% de desconto e esse é o último mês aí, tá? Março, não sei se a gente vai ter mais cupons aí, tá galera? É, gravei os vídeos, acho que esse já... Toda vez que saem esses cupons aí, eu gravo esse vídeo aqui pra informar pra vocês Desde janeiro eu vou deixar aí na descrição, os outros também, caso você quiser acompanhar Vou até fazer uma playlist, né galera? É, e vou mostrar aqui a tela pra vocês agora, o valor que foi pago no passe Deixa eu sair daqui, porque infelizmente a minha base, ela tá... Ela tá perigosa, né? Um monte de zumbi ali, tá? Deixa eu sair E galera, mostrando a tela aqui, ó, foi hoje cedo Eu comprei o celular é dia 4, quer dizer, o passe dia 4, de 3, tá? Era 2 horas da tarde, agora já é 5, tá? Faz... Demorou umas 3 horinhas aí, ó, tá vendo? 1,90, cupom de 17% de desconto, tá galera? Olha aí, ó, 90% de desconto, tá? Válido até dia 10, né? É... Não sei se foi a partir da data que eu peguei, né? 8 do 3 aí, né? Beleza? Olha aí, 1,90, tá? Bonitinho E aqui o acesso premium ao passe, tá vendo? Ó, da 53, que é o que a gente tá jogando aí agora, tá? Acesso premium aí E a gente vai ver todas as recompensas Eu vou deixar aí na descrição, no comentário fixado O vídeo que eu publiquei aqui Deixa eu mostrar, ó, pera aí É... Eu deixei aqui o vídeo certinho há 3 dias atrás, ó Compre o passe por 1,90, tá? Explicando certinho como é que faz pra você tá habilitando o cupom Se caso tenha alguma dúvida e tá chegando nesse vídeo aqui, né? De como que faz pra tá habilitando o cupom Aí tá aqui, ó Vou deixar o link aí no comentário fixado, tá? Beleza? E depois eu vou criar uma playlist também Pra ficar mais fácil aí Pra a galera encontrar, tá? Então esse daqui foi as recompensas ali, ó Passe monstruoso, né? Liberou todas as recompensas aí do VIP Deixa eu até analisar aqui a caixa que eu tenho Beleza? 4 horas Eu tenho que abrir essa caixa aqui, galera Beleza? É que tem um panquiseira que eu gravei Eu vou mostrar pra vocês aí Vou postar, editar o... Editar e postar o vídeo aí, né, galera? Pera aí, ó Do panquiseira Pra mudar as caixas do infinito Isso mesmo Já entra no grupo aí, tá? Pra você ficar por dentro aí das novidades Mais um Rottweiler Ração também Já estamos quase pegando outra caixa aqui, tá? É que é aquela ali Eu vou abrir ela mesmo, tá? É... Beleza? E vamos passar aqui agora Do posto de gasolina Porque eu liberei aqui Vocês viram ali agora? É... O status VIP prestígio, tá? Então ganhei um giro extra Vou até fazer um vídeo separado Depois explicando Como é que funciona esse prestígio aqui, tá? Então já deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá? Esse não é o tema do vídeo aí Vou fazer um separado Vou explicando certinho aí, tá? Então se a gente chegar aí A 100 likes Esse vídeo aqui, galera Eu já gravo aí explicando Certinho Como que faz aí Pra poder tá evoluindo ali É... Explicando a área VIP, tá? Vamos abrir essa parte aqui Agora, tá vendo? A gente ganhou uma roleta extra aí Certo? É, galera Gostando mistério Tá bom Ontem eu ganhei 40 rações aqui, tá? Vamos ver Tá bom, tá bom Veio 5 barras de titânio Tá bom, tá bom Essas tampinhas aqui Foi eu que fui juntando aí, tá? Que cara que eu fui ganhando Aí libera essa aqui também Já comprou, né, galera? Na live de ontem Tem mantimentos médicos aqui também, tá? Eu já peguei ontem, tá? Tudo isso daqui E libera uma hora de brutalizadora, né, galera? E o baú que você pode estar armazenando aí Tipo, você vai farmar Vou mostrar pra vocês aí, ó Tá? É... Aqui eu já peguei ontem esses benefícios E tem, eu acho, que arma aqui pra eu... Ó Arma pra reparo, né, galera? Beleza? Está chegando no canal também É... Também através deste vídeo, ó Já se inscreva aí, né, mano? Se inscreva aí, velho Vou colocar o lança 29 mil inscritos, galera 29 mil inscritos A gente faz lives aí todos os dias, tá? É... Só terça-feira que não tem live aí no canal, né, galera? A gente faz aí farmando É... Fazendo os eventos Hoje aí que eu tô gravando esse vídeo de noite Aí na live vai ter o evento do Banqueiro Bravo, tá? Provavelmente esse vídeo eu vou postar depois, aí Uns dois dias depois, tá? Né? Não sei Porque tem outro... É... Tem... Tem outro aí Não tem mais dois vídeos na frente Pra publicar Como eu publiquei um hoje já Terça-feira tem outro Terça, outro Né? Meu Deus Esse aqui provavelmente vai sair na quarta-feira Comenta aí, galera Que dia que você tá assistindo este vídeo Tá vendo, ó? Aí manda tudo pra aquele caixote lá da área VIP Vamos... Vamos voltar lá que eu vou mostrar Tá? É uma maravilha isso daqui pra farmar, galera Beleza? Vamos voltar lá E galera, antes da gente continuar aí, ó Eu gostaria de mandar um salve aí Para todos os membros Dark Core Aí do canal, tá? Galera Grande salve, mano Obrigado Obrigado mesmo aí pelo apoio de todos vocês São anos, tá? São anos Olha o Jonas aqui É que eu tô com a câmera na frente, né? Beleza? Eu tô com a câmera na frente São anos aí, ó O Jonas, o Johnny Gamer Tá? De apoio a galera Fortalecendo aí Obrigado mesmo aí, tá? Todos vocês Beleza? Dark parceiro aí Não tem É... Tem aqui também Os Darks aprendiz Tá, galera? Um salve pra geral especial aí, tá? Beleza? Sempre fortalece É muito membro Que tem o canal aí Beleza? Olha, Ivanda 37 meses, né? Velho O Jonas ali Também, né? Galera Beleza? Obrigado mesmo aí, tá? E vamos continuar Aqui agora, né? Deixa eu mostrar pra vocês O Jonas tá com 31 meses aí, né? Coisa boa Galera Os ADMs aí Dos grupos Sempre fortalecendo Também, né? É a sensação do momento, galera Beleza? Vamos lá Deixa eu colocar aqui Cadê? Ó Tá vendo? Ele vem parado nesse baú Aí você vê nesse carinha aqui, galera É... Podemos Pede pra ele enviar o negócio Lá pra sua base, tá? É... Esse baú Ele envia lá pra sua base Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Antes da gente finalizar Então se bora Voltamos aqui na base Não perdi a caveira, né? Aí ele fica aqui, ó Tá? Na parte de baixo É mesmo Antes eu não tinha uma TV Mas ele não incomoda, não Ele fica bem aqui na parte de baixo Tá vendo? Aí você pode tá indo farmar Nos baús tudo aí, galera Beleza? Tem que entregar isso aqui pra ele Você pode tá farmando Nos baús tudo aí É... Nos mapas E mandando pra lá Tem um limite Você viu, né? Tem um limite ali Mas tá bom, né, galera? Oxe Só de você poder já fazer isso aí Já tá ótimo, né? Porém É VIP Prestígio aí Certo? Vou ficando por aqui Não vai embora pro likezão não, tá? Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais o canal, tá? Torga esse membro também Tem o Pix aí do canal Na descrição, tá, galera? Caso você queira fortalecer Também ajuda demais, tá? Então tamo junto Valeu e fui! Tchau, tchau! 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 O que é isso?